Aprende a conviver com pessoas que são diferentes de mim. Porque a gente aprende com ele e ele aprende com a gente. Tem balé, música, inglês. Teatro, tem muita coisa. O Santo me deu praticamente toda a base que eu tenho. Colégio Santa Cecília, matricule-se já! Momento de brincar! Apoio! Colégio Santa Cecília, formando gerações, construindo campeões. Bles Logística Internacional, eficiência que gera eficácia. Cacau Center, 34677023. Dr. Borest, modele sua criatividade. E Mood, boutique dos óculos. Oi, gente! Nossa, eu tô muito feliz. Vocês viram o meu cenário, gente? Que coisa mais linda! Hoje o nosso programa completa um ano de vida. Não, vocês já imaginaram isso, gente? Um ano de vida. Pro programa que ia ser um mês, tinha um mês, passou pra dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses. E hoje, terça-feira, nós estamos ao vivo e nós completamos um ano de vida. Olha, é um projeto que eu tô, assim, muito feliz e muito arrepiado da data de hoje. Eu tô muito, 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 muito grato a toda a minha equipe, a todos que trabalham pra que esse programa dê certo. Porque eu sou apresentador, eu apareço pra vocês, mas tem uma galera que trabalha por trás pra que tudo isso dê certo. E eu tenho muita gente pra chamar, pra comemorar esse um ano comigo. Eu queria ter feito uma baita de uma festa, mas respeitando os protocolos, eu resolvi não fazer uma festa e comemorar aqui no estúdio mesmo. Foi então que eu tive uma ideia, que eu pensei, bom, eu acho que eu preciso ir no time que tá ganhando. E time que tá ganhando não se mexe. Gente, olha só, meu primeiro programa, eu tava tão nervoso, porque eu falei, meu Deus do céu, um desafio novo. Programa ao vivo, tinha um monte de gente me avaliando pra ver se o programa ficava e não ficava. E eu recebi duas figuraças aqui no programa. E o programa foi tão bom, que graças também a eles, o nosso programa deu super certo. Depois eu recebi um monte de convidados, que essa semana tá lotada de convidados, aqui no nosso programa Momento de Brincar. Mas eu resolvi que pra pagar a velhinha comigo, tem que ser esse casal de irmãos que são maravilhosos. Olha, além de tudo, eles fazem parte também da minha imaginação. Porque você sabe, né? A gente cria, a gente desenha e num passo de mágica eles se tornam realidade. Senhoras e senhores, aí vem uma partezinha do meu sonho que se tornou realidade. A dupla de palhaços, senhoras e senhores, com vocês. Palhaço, bistec, palhaça, Bebeca, vem pra cá! Ai, a gente passou, a gente tá de novo, tá bonito, não tá, gente? Ai, mudou. Vocês viram? Ficou bonito, não ficou? Olha, passou um ano e a gente ainda não pode se abraçar. Não foi nenhum ano, você sabe, né? Por que não foi um ano? Ai, meu Deus, vocês continuam igual, né, gente? Não, mudou um pouquinho. O que que mudou? O que mudou? Só um pouquinho. Ai, entendi. É, eu mudou aqui, eu me lavo a roupa e cutou. Menina, secadora. Ela tá porque apertadinha. Ah, porque vocês já não comem muitas besteiras, né? Estão em casa, né? Gente, estar em casa na pandemia, é um problema. Vocês gostaram do meu cenário, gente? Você pode levar pra casa? Eu posso te dar no final da semana, né? Porque eu vou usar a semana inteira, né, gente? Porque um cenário lindo desse, eu preciso pelo menos usar uma semana inteira. Ah, manda pra gente ter ideia. Mas olha, eu te dou o telefone de quem fez. Eu mostrei ontem no programa, eu vou te mostrar, depois eu te dou o telefone. O nome dela é Raquel, ela é da Rachel Balões. Maravilhosa, tá sempre comigo. Muito caprichosa, uma artista. E olha isso que ela fez. Ai, eu vou ser aniversário por assistir, Raquel. Mas olha, convidado, gente, não pode ficar em pé, sentem, fiquem à vontade. Solta a música aí que a nossa festa vai começar. Ai, deixa eu sentar. Ai, meu Deus do céu. Vambora, vambora, vambora. Olha, eu tô muito feliz que vocês estão aqui comigo. No dia do aniversário do meu programa, um ano de momento de brincar. Vocês têm noção do que é isso? É que assim, pode eu te interromper? Que pra mim foi assim, eu tava vindo pra cá, eu fiquei famosa depois do seu programa. Ficou famosa? Tinha filas de pessoas que eram autógrafos. Bastante, bastante. Então pra mim foi assim, muito legal ter vindo pra primeira vez. Eu gostei mais. E a gente quis trazer um negocinho pra vocês. Vocês trouxeram presente. É uma coisa que a gente correu muito, suou muito pra poder trazer pra vocês. Eu não acredito. É lembrança, lembrancinha, coisa simples. Espero que você goste bastante. Tô telergoso, gente. Suou bastante. Suou bastante. Eles trouxeram pra... O que é isso aqui, gente? O que? Não tá com cheiro muito bom, não. Ah, eu sou bastante. Correu bastante. O que é isso, gente? Uma meia suada. Uma o quê? Meia suada. Uma meia suada? Uma meia suada. Uma meia suada dele. Não, vocês estão de brincadeira. Vocês trouxeram uma meia fedida. Ah, dá licença, gente. Vocês trouxeram uma meia fedida? O que é isso? Ah, sou muito presente. Meu Deus. Só dá uma lavadinha. Tem que guardar. Presente não, não vai ser. Presente não se nega. Nossa senhora. Eu fiz um cenário tão bonito. que eles me dão uma meia... Deixa de decoração. Agora com o Papai Noel. Tá bom, tá bom. Adorei, viu, gente? Sério? Obrigada. Eu amei. Vou passar um alquinho em chão aqui. De repente tem coronavírus. É, tudo é bom. Mas você mudou, né? Você viu? Você mudou. Eu mudei, eu tô mais bonito. Tá diferente. Tá brilhando aqui em mim. É a luz que mudou, entendeu? Sério? Quando a gente pensa em coisas boas, pessoas boas aparecem em nossa vida, sabia? Não, gente, tinha um sorriso de gente. É, um sorriso de gente. Uma coisa mais bonita, né? É, eu achei. A gente vai evoluindo conforme os dias, entendeu? Ah, entendi. Mas olha, deixa eu falar uma coisa. A gente tá um ano no ar, sem brincadeira. Eu queria muito agradecer, não só a minha equipe, mas eu queria muito agradecer também a você que está em casa, que me acompanha, a você que já veio aqui no programa pra dar alguma entrevista, a você que tá junto conosco. Olha, eu sou muito grata e essa semana nós vamos mostrar algumas figuras que foram marcantes aqui no nosso programa. E mais, hein? E mais! O que? Ontem eu pedi ao vivo no ar, ela estava assistindo o meu programa, ela viu, e olha o que eu tenho aqui, gente, um bolo de brigadeiro da Madalena Brigadeiro! Ainda bem que eu vim, ainda bem que eu vim, gente do céu, olha esse bolo, essas lascas de chocolate. Ontem eu falei pra Madalena, no ar, né? Falei, olha, manda lá o bolinho, mas eu pensei que ele mandou um cupcake, gente. Olha o bolo que ela mandou. Isso é pra gente levar, né? Não, não é, não. Isso aqui é pra gente que eu tá parabéns. Mas deixa eu falar, tá fazendo um ano você? Não, o programa. O programa. É que a gente tava discutindo ali sobre isso. Não, hoje não é a aniversário do tio Paulo, é a aniversário do momento de brincadeira. É que a gente só que você tinha um pouquinho mais. Eu tenho um pouquinho, um pouquinho. É que a gente falou que tá faltando um zero pra ser a sua idade. É, menina. Vocês querem ir embora agora? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Primeira coisa, eu tô muito feliz, e olha, eu tô muito feliz porque eu tenho muitos parceiros que estão comigo, eu tenho muitos parceiros que nos apoiam, inclusive, alguns deles mandaram mensagem pra gente, como vocês já viram no programa de ontem. Vamos ver qual foi o parceiro que mandou mensagem hoje pra gente, desejando um feliz aniversário pro nosso programa. Vamos ver? Roda aí, produção. Bora lá. Olá, pessoal. Meu nome é Anderson Carvalho, sou empresário no segmento de fete internacional. Além de empresário, eu sou pai, de uma menina linda, que ama o programa Momento de Brincar, que é comandado pelo tio Paulo, um programa da TV Santa Cecília, e eu quero aqui parabenizar você pelo seu trabalho, além de ser um professor universitário, dentista, você também é do segmento de arte. E a Bles Logística está muito orgulhosa de ser o seu patrocinador. Conte conosco, um abraço. Opa! Que delícia! Um beijo pra toda a equipe da Bles, um beijo Anderson, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por você estar conosco, e olha, você vai estar conosco ainda durante muitos e muitos anos, porque você faz muita diferença aqui pro nosso programa. Obrigado pelo carinho mesmo, eu amei de paixão. Ó, um beijo pra toda a equipe da Bles, um beijo pra Laurinha, um beijo pra Sabrina, um beijo pra Paris, um beijo pra todo mundo, tá bom? Eu amei todo mundo, uma família que eu amo, gente. É muito grande, né? Eu amo, eu amo. Tem mais vídeo aí, gente? Deixa eu ver, roda mais um aí, bora lá. Vamos ver se tem mais algum. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, põe aí pra gente ver. Olá, meu nome é Maria Né, eu sou o Tico dos Óculos, eu sou muito contente de participar desse programa tão incrível, que eu acho que era o que faltava pras crianças, e o tio Paulo faz uma maestria incrível. Então, assim, parabéns por esse ano, parabéns por ser você, por essa criatividade, por levar tanto sorriso pra nossa criançada e pros adultos também, né? Ai, gente, que delícia. Olha só, pra quem não sabe, eu falei ontem, vou repetir, a Moody, Boutique dos Óculos, agora também é parceira do tio Paulo aqui no programa. Não sei se vocês já viram, daqui a pouquinho vocês vão ver. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo pro pessoal ver o comercial, como é que tá da Moody, que é muito legal, tá muito bonito. Eu fiz umas mágicas lá, que vocês vão ver. Tá muito legal. E na volta, eu tenho um desafio, vocês gostam do desafio? Adoro. Eu vou ganhar, eu sou competitiva. Olha, vamos fazer o seguinte, quem ganhar o desafio, ganha o pedaço de bolo. Fechou? Vamos lá? A gente vai pra um rápido intervalo, e já já a gente volta com o momento de brincar. Segura aí. BLESS Logística Internacional Especializada em transportes internacionais, importação e exportação marítima, aérea, terrestre e carga projeto. A melhor solução para a entrega das suas cargas no menor tempo possível. E um transporte eficaz, com transparência nas informações. Agilidade, precisão e segurança em todos os âmbitos dos nossos serviços. Tudo para deixar você satisfeito. BLESS Logística Internacional. Eficiência que gera eficácia. Tudo para sua festa, você encontra na Cacau Center. São mais de 40 mil itens. A maior variedade de produtos. Enfeites, lembrancinhas personalizadas, artigos para decoração de todos os tipos, copos e embalagens, chocolate de várias marcas e sabores, barras de chocolates de vários tipos, coberturas e recheios, guloseimas, doces e chocolates para diabéticos, fantasias de todos os modelos e personagens para qualquer tipo de comemoração. Lembrando que a sua festa começa na Cacau Center. Venha conferir Cacau Center, Avenida Prefeito José Monteiro, 744, em São Vicente. Telefone 3467-7023. Olá, chegaram as massinhas Dr. Boris de Mole Mole. As únicas massinhas de modelar 100% seguras, feitas de matéria-prima alimentícia. É diversão garantida para todo mundo. E não faz mal para a saúde. Ela não gruda. E nem meleca. São 20 cores vibrantes com aromas super gostosos. Ah, e todas as embalagens são biodegradáveis. Massinhas Dr. Boris e Mole Mole. Segurança para seu filho. Tranquilidade para você. Mude a armação, mude seu visual, mude seu óculos de som, mude seu óculos de grau, mude fashion, mude chique, mude boutique, mude boutique dos óculos. Mude a sua ótica, não tem outra igual, lentes com tecnologia, atendimento sem igual. Mude fashion, mude chique, mude boutique, mude boutique dos óculos. Supercentro Boqueirão, ou acesse mude óculos. Mude. Olha, nós brincavamos que a escola era o nosso quintal de casa. Os professores, os alunos, eles se comunicam, são amigos, entendeu? Além de eu aprender, eu passo a aprender a conviver com pessoas que são diferentes de mim. Porque a gente aprende com ele e ele aprende com a gente. Tem balé, música, inglês, teatro, tem muita coisa. O Santa me deu praticamente toda a base que eu tenho. Colégio Santa Cecília, matricule-se já. Agora, Santa Cecília TV te acompanha em qualquer lugar que você estiver. Santa Cecília Aplicativo. Toda a programação ao vivo da Santa Cecília TV e você ainda pode acompanhar as notícias do Santa Portal e ouvir a 107,7 Santa Cecília FM. Baixe agora mesmo na Play Store do seu smartphone e leve a Santa Cecília para qualquer lugar do mundo. Santa Cecília Aplicativo. Toda a qualidade e tradição agora em suas mãos. Já estamos de volta. Não falei que era muito, muito rápido. Hoje é um programa muito especial. Hoje o programa Momento de Brincar faz um ano. Meu Deus do céu. Olha, mais uma vez, eu queria muito agradecer a todos vocês, mas eu também não vou agradecer a muita gente não, porque a semana inteira eu vou falar desse aniversário. Isso aí vai durar, gente, pelo menos a semana inteira. Então, durante a semana a gente vai falar muitas coisas. Olha, gente, estou aqui do meu lado com o Bebeque Bisteca que estão dançando agora. Ele está ensaiando. E eu quero saber uma coisa. Eu acho que vocês gostam pela roupa de vocês. Vocês curtem doce? Adoro. Vocês gostam? Muito. Olha, eu comprei essa bala. Olha o tamanho dessa bala. Olha o tamanho dessa bala. É um tubo de bala. Olha o tamanho da bala. É muito grande. Ah, é umas quatro. Então, ó, pega uma pra você. Nós vamos comer essa bala em menor tempo possível. Só que não pode usar as mãos. Então, tem que usar assim a boca. Até conseguir colocar a bala toda na boca. Não precisa engolir. Precisa só colocar na boca. Pode deixar a parte na garganta, a outra fora? Tem que estar tudo dentro da boca. O legal é enrolando ela na língua. Entendeu? Tem que ter uma habilidade. Tá bom? Você pode fazer o teste antes? Não, senhor. Nada de teste. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o meu celular pra gente medir o tempo pra ver quem vai mais rápido. Tá bom? Quem quer começar primeiro? Ele. Quer que eu comece primeiro? É. Quer que eu comece? Ele é você. Então, tá bom. Vou abrir a minha. Vou abrir, ó. Olha só, tá lacradinho. Ah, é uma coisa muito legal, hein, gente. Eu amei que vocês hoje vieram aqui no meu programa e eles estavam de máscara. Uma máscara super colorida. Discretíssima. Super colorida, mas de máscara. Vocês não andam sem máscara. Com certeza, com certeza. A gente aprendeu da outra vez. Vocês só andam, só estão sem máscara agora, porque nós estamos longe. Vocês são irmãos, moram juntos. Sim, sim. Mas não pode ficar sem máscara, né? Eu até queria a opção de não ser irmã dele. Você não quer ser irmã? A gente nem fica junto em casa. É, que eu queria a opção de não poder ser irmã dele. Quando eu encontrei ela, eu falei, nossa. Vocês se amam. É aquele amor de irmão, né, gente? É aquele amor de irmão. Vai, vamos lá. Olha aqui. Câmera 2, atenção. Eu vou colocar um cronômetro aqui. A produção vai colocar uma música. E quando eu falar já, a gente vai começar. Eu vou afastar um pouco o microfone. Um, dois, três e... Música, já! Hey, witch doctor, give us the magic words. Ó, irmão, não pode, hein? Ó, que gosta de comer. Eu acho que ele gostar mais do que eu tô falando. E agora, como é que eu consigo falar daqueles gentes? Isso, fala em boca cheia. Fala em boca cheia, tudo... Ah, 25 segundos de 87 milésimos. Minutos, minutos, minutos. Não, senhor, que lindo. 25 horas, um dia. Oxe, oxe. 25 segundos. Eu fui bem? Vai. Não, 26. Deu 87. 85, 87, a gente vai arredondar pra 23. Pra 30, já. E pra 30 o quê? Quem é que vai agora? Ele. Você? Sabe se tá valendo também abrir, porque eu não quero abrir, não. Deixa eu abrir a tesoura. Não pode ser com a embalagem? Vê se dá. Dá aqui, deixa eu te ajudar. Ah, vai ter que ser com a embalagem. A embalagem vai se voltar. Falou que vai te ajudar. Puxa aí. Tira da embalagem. Eles tão falando que eu fui devagar, eu quero ver eles. Vamos lá, hein? Eu tô atendendo por você. Eu fui 25. Eu tô com uma certa... Tô formado, viu? Formado em quê? Errado. Vai. Um, dois, três e já! Música! Vai. Tá com fominha? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Vai perder, vai perder. Vamos! Música! Ai, se quebra, perde! Parou! Parou! Trinta! Trinta! Lopou! Lopou! Olha aqui, fecha aqui, por favor. Trinta segundos, tio Paulo fez em 25, quase 26. Você fez em 30. Não vale, não vale, não vale, não vale. Vai, vamos lá. Agora, que foi? Que foi, Jovem? Não. Deixa eu abrir o seu daqui. Corta o meu na metade, gente, é combinado. Vai. De cortar na metade o negócio. Não. Não? Vai, vamos lá. Eu tô com meu dente aqui. Nossa, que delícia! Toma uma aguinha. Vai! Vai, agora é você. Peraí, gente. Consegui. Pronto. Abalagem, ó, pra você. Boa. Mãe mandou. É isso aqui. Vai, vamos lá. Atenção! Calma aí, que eu tenho que botar o relógio. Cinco, quatro, três, não pode usar as mãos, hein? Dois, já! Vai! É engraçado, né? Pode desbatar. Parou? É porque eu tenho que botar. Vai pro barco, hein? Tá aí do seu lado. Ô, que que tu ainda fazendo com a boca? Liga pra mãe. Vai, vai. Vamos lá, vamos lá. É... Qual foi o tempo mesmo? De onde? O meu foi 25,8. O meu foi 20. Então deu quase 26. O meu 20. O dele foi 30. 20, você soltou? O seu foi... Atenção... Tem que ter a dançada com a memoração, quem ganhar, tá? Vou pegar ela, vou dar. Quem vai dançar sou eu. Uh! Atenção! Quem ganhou foi... Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui... Uhul! Bebeca! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Quem ganha escolhe quem ganha escolhe alguém pra pagar o mico, menos o dono da festa. Não, do mundo. O amigo é o irmão. Ela escolhe. Gente, agora deixa eu falar uma coisa. Eu sei que é difícil falar sério com vocês, mas eu vou tentar, tá? Eu queria que vocês me falassem um pouquinho, principalmente você, Bebeca, que é mais centrada. Eu queria que você me falasse um pouquinho. Vocês já voltaram agora a fazer festa, né? Vocês já voltaram a trabalhar. Quais são os cuidados que você tá tomando e o que você acha? Por que você acha tão importante nessa época do ano, mesmo assim, passando por tudo que a gente tá passando, por que você acha que é tão importante as crianças comemorarem os seus aniversários? Pode falar? Pode falar. Fala ali pra aquelas coisas que estão te vendo ali. Então, é porque assim, a gente vai pra festa, a gente tem que usar máscara. A álcool a gente passa sempre antes de entrar na festa. Na festa também, todo mundo tem que passar álcool. Na hora de, por exemplo, eu vou comer, eu ponho a máscara, eu tiro a máscara, tem que passar álcool. A gente vai pra festa mantendo isolamento social, sabe? Assim, a gente fica distante um do outro. E o importante de comemorar, porque assim, cada aniversário é único, é único. Então, não tem como. Se você fez cinco anos, você não vai fazer cinco de novo. Então, você tem que comemorar seu aniversário, mesmo que seja em casa. Ou melhor, eu já fiz também festa por telefone, você já fez? Jura? Ligação. Você tem espelho mágico também? Tenho, por telefone mágico. Que legal. Tem algumas crianças que participam aqui do nosso programa através do espelho mágico. Então, é importante, assim, se cuidar, mas também não pode deixar de sonhar, né? É verdade. De ser feliz. Mas tem que tomar todos os cuidados, todas as medidas de proteção. Porque aí, da onde a gente vê, a gente toma todos os cuidados. A gente passa álcool no pé, a gente passa álcool na mão, a gente passa... Só não pode beber, né? O álcool, né? É verdade. Mas a gente faz todo limpo mesmo. É verdade. Tudo limpo. É verdade. Ele que não gosta de tomar banho, tá se cuidando. Você não gosta de tomar banho? Não gosta. Não gosta. É todo sábado só. Como assim, todo sábado? Tem até um personagem de um reality que lembra ele. Fala, Bárbara, que a gente não pode falar isso. Eu não falei com ele. Não falei. Mas, olha, deixa eu falar uma coisa. Você não gosta de tomar banho? Como assim? Não gosta. Ah, só de vez em quando. Como assim? De vez em quando. Banho você toma todo dia e, às vezes, mais de uma vez por dia. Ah, pra mim, o dia dura até o final de semana. Ó, você quer ter uma noção? Eu tomo, mais ou menos, dois banhos por dia. Sabe aquele desodorante que tá dizendo, pô, tem desodorante 48 horas? Leva sério. 48 horas dele, ó. Eterno. Ela deslanchou também. Sabia na carreira de modelo nessa quarentena? Jura? Deslanchou lá pra baixo. Ah, mas eu não sabia. Olha. Como que eu tomo banho? Você virou modelo, é isso? Eu vi. Você sabe desfilar? Muito. Deixa eu botar uma música e pedir pra você desfilar. Nossa. Qualquer uma. Produção, coloca uma música aí. Por favor, fica em pé. Você vai vir de lá pra cá, tá bom? Eu não assumi quando eu levantar. Tá bom, vai. Eu vou fazer uma vez, ó. Vai, vai. De lá? Vai, de lá pra cá. Vai, vai lá. Segui já sabe. Vai lá. Vai lá, vai lá. Mas tu vai na câmera, vai ali no Rogério, faz aquele carão e volta. Tá. Eu vou falando mais pose e ela vai fazer. Isso. Tá bom. Cuidado, tá? Então vai. Atenção, produção, música. Bora. Ela treinando, olha lá na passarela, toda bonita. Aí ela vai fazer pose tirando o sangue, tirando o sangue. Pose tirando o sangue? É. Como assim pose tirando o sangue? Olha o braço, ó. Olha o braço. Ah, tá tirando o sangue. Agora mata o piolho. Mata o piolho? Mata o piolho, mata. Isso. Agora mata a barata, a barata do chão. A barata do chão. Eu quero aprender essas coisas. Tem mais duas, tem mais duas. Qual que é? Michael Jackson. É o Muauhter. Eu sou americana, Muauhter. Tá no Muauhter, tá o Alphie. Entendi. Senta, você foi ótima. Obrigada. Agora vou voltar no meu close. Você foi ótima. Parabéns, viu? Você arrasou. Você arrasou. Ai, sem querer. O que foi isso? Me pergunta. Que que é isso? Não pode fazer isso aqui. Que que é isso? Que fofo de educação. Você tá ao vivo. Tem um monte de gente te vendo. Não era pra ninguém saber. Foi só um barulho. Você que ficou com o moleque. Por que você tá louco? Troca de lugar comigo. Que isso, gente. Antigamente, quando a gente soltava pum, a gente espirrava. Ai, hoje em dia, a gente solta pum pra disparçar o espirro. Ai, meu Deus. Eu me casguei. Antigamente. Por causa do coronavírus. Ai, solta um pum pra disparçar o espirro. Se alguém espirrar. Não pode. Entendi. A gente solta pum. É porque sim. Por isso que eu falei. Deslanchou. É porque a quarentena a gente... Já. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Gente, se você gosta muito do nosso programa, e se você quiser também participar, igual essas duas figuras estão participando aqui do nosso programa, é muito fácil. Vai aparecer aí o arroba, arroba Grupo Hora de Brincar. Tem um post lá que você consegue se inscrever para participar aqui do programa. Igual a Sofia participou ontem, que é uma criança muito querida, você pode participar também e ganha brinquedo. Vocês gostam de brinquedo, gente? Adoro. Ah, eu gosto. Trouxe pra gente hoje? Hoje não trouxe, porque hoje é aniversário, no caso do programa, vocês tinham que... Então, é que a nova regra tem a regra também dos novos aniversários. É, você dá o presente e recebe o presente. Entendi. Então não tem problema, faz o seguinte, saindo daqui a gente pode ir na loja Top Games. O que vocês acham? A loja Top Games tem todos os brinquedos que vocês precisarem, eles são super parceiros. Eu tenho certeza que se eu pedir, eles vão dar um presente pra cada um de vocês. Aí que legal, eu já sei que eu vou escolher. Não, tá vendo? A gente teve que dividir. Eu já sei que eu vou escolher. O que? Ao que você não possa brincar. Olha, deixa eu falar uma coisa, se você estiver comemorando a festa em casa e você quiser fazer algo simples, mais bonito, mais gostoso, aconchegante, a Rachel Balões, que fez todo esse meu cenário hoje aqui, ela também faz festa em casa. E todos esses balões aqui, nós compramos lá na Cacau Center. Na Cacau Center você encontra tudo, gente, tudo que você precisar. Balões, confeitaria, festas, fantasia, até a velhinha de aniversário do meu bolo eu comprei lá. Entendido? Aí eu levo lá um dia. Levo, se você quiser a gente pode ir lá. Ah, eu quero. E tem mais uma pessoa que eu preciso agradecer também. Eu quero. Olha essas flores maravilhosas que estão na minha mesa. Eu quero. Sabe quem me mandou essas flores? Eu quero. Palmares Flores, que é um parceiraço nosso, mandou essas flores, mandou essas flores para os meus convidados que estão vindo essa semana aqui. Ah, eu li ela ganhar. Será que vocês vão ganhar? Não sei, vamos ver. Não, se tiver que dividir a floresta, o presente é meu. Não. Não, mas a flor também é legal. Vocês podem dar a flor para a mãe de vocês. Está chegando a duas mães. É, eu tenho que dar dinheiro. A minha mãe gosta tanto. Entendeu? Mas olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, muito importante. Aniversário. Quero ver se vocês sabem essa pergunta. Convidados, check. Vocês estão aqui. Sim. Aniversariante, check. É o programa. Sim. Balões e bexigas não pode faltar em festa de aniversário. Check também. Tem aqui. O que mais que falta? O aniversariante. O aniversariante é o programa. O famoso. O famoso. O famoso. Pá. Pá. Patrocínio já tem, né? Não, patrocínio já tem. É, pá. Nela. Parabéns. Parabéns, gente. Falta parabéns. E eu, na verdade, assim, eu não posso ter festa. Então, você imagina quantas milhões de pessoas assistem o programa de Tio Paulo. Eu escolhi vocês para cantarem parabéns comigo. Chique, né? Vamos cantar parabéns, então? Vai, vamos lá. Fiquem em pé. Tem que ficar em pé, porque é a foto de educação. Fica em pé. Olha esse bolo da Madalena Brigadeiros, gente. Gente, olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou acender essa vela. Vou cantar parabéns junto com vocês de casa. Mas eu queria muito, muito, muito agradecer vocês pelo programa de hoje, pela audiência e pela companhia. Vocês estão prontos? Muito. Gente, coloca uma música de parabéns aí que eu tô muito, mas eu tô muito feliz. Porque hoje, o programa de brincar faz um ano de vida. Olha o dedo, só a produção. Obrigada a toda a minha equipe. Obrigada a todos vocês. Eu tô muito, muito feliz. Olha que nós estamos passando muitos aniversários juntos ainda. E agora é o seguinte. A gente precisa soprar a vela. Mas não pode, ficou da pandemia. Então a gente vai fazer com a mão. E a vela vai apagar. Pode ser. Fechou? Vibramentos positivos. E um, e dois, e três. Eu espero vocês amanhã. Tchau, gente! Momento de brincar. Apoio. Colégio Santa Cecília, formando gerações, construindo campeões. Bles Logística Internacional, eficiência que gera eficácia. Cacau Center, 34677023. Doutor Borest, modele sua criatividade. E Mood, botiga.